Luva, mais uma vez podendo ajudar o Cruzeiro com um gol importante, abriu ali aquilo que foi o primeiro gol do time ser feliz com certeza com esse empate, não foi a vitória, mas um ponto importantíssimo É claro, temos que valorizar sempre o ponto fora de casa e jogamos hoje com uma grande equipe era um confronto direto, quanto pro acesso, quanto pro campeonato então somar um ponto contra uma equipe dessa é sempre positivo claro que não era o nosso objetivo, o nosso objetivo era conquistar os três pontos mas temos que valorizar, temos que valorizar os pontos fora de casa e continuar vencendo em casa e com muita humildade e impor o nosso jogo, que é a intensidade, impor o nosso jogo e a vontade e a entrega de cada partida pra poder obter o nosso objetivo na temporada Jogo duro aqui, né? O Cruzeiro acabou levando a virada, depois buscou o empate mas dentro de campo, disputas de bolas bem acentuadas e ninguém tirava o pé também Com certeza, hoje entramos em campo com o pensamento de uma final, o jogo da temporada então é isso, jogo com uma grande equipe as duas equipes brigando pelo objetivo no campeonato então a entrega tem que ser grande mesmo nosso time se pôs muito bem durante o jogo, teve muita intensidade e o melhor de tudo é a entrega, tem que estar sempre com a intensidade, é o que o treinador pede e felizmente não conseguimos os três pontos, mas valorizar um pontil fora de casa Agora é o Náutico, o jogo em casa, o adversário não se encontra numa situação muito boa na tabela mas isso não quer dizer também que vai ser uma partida fácil, né? Inspira cuidados também Com certeza, não tem jogo fácil, não tem jogo fácil, não encontramos nenhum jogo fácil mas nós temos o nosso estilo de jogo, temos que continuar fazendo isso jogando do jeito que jogamos e com certeza vamos conseguir os três pontos em casa é o nosso objetivo sempre vencer Mas vocês estão ansiosos para fechar essa conta de vez e comemorar finalmente a vitória que vai dar acesso e botar o time de novo na Série A? Com certeza, a ansiedade existe, não tem como esconder isso Existe uma certa ansiedade sobre o acesso, mas estamos focados, estamos concentrados não só pelo acesso, mas também pelo campeonato porque o que fizemos durante a temporada toda, eu acho que merecemos, merecemos conquistar o campeonato e é continuar com humildade, com trabalho sério que a gente vem impondo em todas as partidas a intensidade, que com certeza nós vamos conquistar esse objetivo A seriedade desse time do Cruzeiro é muito grande, a gente sabe o quanto que vocês são vocês são guerreiros, não tem bola perdida, é vontade acima de tudo para colocar esse time na Série A novamente, a gente percebe que é o foco de vocês Com certeza, o nosso ponto forte é o trabalho coletivo e a entrega nas partidas mostra isso o trabalho que a gente tem durante a semana, toda a preparação e como eu falei outras vezes sofremos durante a semana para ser feliz nos jogos isso vem acontecendo, graças a Deus vem acontecendo e isso é o mais importante, manter isso até o último jogo do campeonato Talvez o jogo do Cruzeiro que não encaixou tanto foi contra a Chapecoense que o Cruzeiro não conseguiu fazer o seu toque de bola, a saída de trás, as transições nas linhas o que vocês aprenderam naquele jogo para aplicar hoje? A gente sempre tem um estilo de jogo, sempre nós procuramos fazer isso durante as partidas contra a Chapecoense tivemos uma certa dificuldade porque jogavam com a linha muito baixa e hoje jogamos com a equipe muito qualificada, que tem qualidade também de jogar que gosta de jogar, que tem o seu ponto forte ao contra-ataque então deixa muito espaço, então hoje podemos, as duas equipes fizeram uma grande partida contra nós, contra o Grêmio também então é manter, é manter o foco, é manter o nosso estilo de jogo porque é o que vem dando certo e seguir, e seguir buscando por mais